Oi, oi gente, eu só tô aqui nesse vídeo pra avisar que esse daqui foi um vídeo gravado com a galera lá do meu Discord É a primeira coisa aí da descrição do meu Discord, entra lá por favor Tá tendo um monte de coisa bacana, tô entrando todo dia pra jogar lá com vocês Tem sala de patrocinador do Ghost, tem sala dos meus patrocinadores lá da Twitch, aqui do Youtube Tem sala até pra galera da Tunados e também tem tipo tag especial pra galera que acompanha mesmo, que tá sempre lá e tal Tem uma sala específica pra você que quer ver os vídeos novos, só que o Youtube não notificou, ele aparece sempre que eu dou postar vídeo Vocês vão ver quando vocês entram lá, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito maneiro, eu gravei com a galera lá do Discord Fique lá, jogue lá o dia todo, que eu tô sempre lá pedindo, quem quiser gravar, né, só vem Então é isso, é nóis, valeu, falou aí, bora pro vídeo Aê, vai começar! Uh! Começou Aê, pisa em tudo, pisa em tudo, passa aí um monte de fogo de artifício Pisa, 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 pisa Largou, não tá indo Ô meu Deus Aê, tá indo agora Boa, foi Deixa eu usar aqui meu foguete pra pegar aqui de cima O cara roubou meu baú aqui, moço Mostra, roubou meu baú Calma! Ó, vai, 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 vai ser o seguinte, nós vai roxar alguns loucos e é isso Eu só tô lagando aqui Eu tomo aqui um... É um termoador, né? Traca que eu já esqueci no... Tem, tem um peitoral ali em cima, ó Eu, eu, eu... Ai, me dá Give me Obrigado Obrigado, senhor Não tem ninguém puxando ainda Tô firinho Falta, falta armadura pra quem? Ó Faz o seguinte, pega isso aqui e você e vai pro meio Pega isso aqui e você e vai pro meio Tchau, galera Uh! Zoom! Vocês foram pro meio, meio? Cheguei! Eu tô no meio Tem um cara aqui já, tem um cara aqui já Tem um cara aqui já Comei na porrada Ele tá fudido Meu Deus, ele tá ferrado Mata ele Ele tá com a Vanessa Ah, meu Deus Foca ele, foca ele, foca ele, foca ele Ah, não Ele vai morrer Eu também Eu vou morrer Ele também Ai Tô com um de HP Morri Não tinha É, morri Nossa, não tinha como Pera, vamos pra outra Que esse aqui foi feio Começou, começou Agora a gente vai ganhar de verdade Aquela lá a gente tava zoando Onde que é o outro baú? Jesus Cristo Aquela lá a gente só tava zoando Agora a gente vai jogar de verdade mesmo De verdade, de verdade Cadê o baú? Tem um aqui embaixo Tem uns itens ali embaixo Tem um outro aqui em cima Tem um baú aqui em cima Vou pegar Ué, é dois É dois Não, é três baú Tem um baú aqui em cima Você nem viu Depois eu te dropa os itens Eu peguei aqui pra você Relaxa Ela tá precisando de um capacete De uma calça De uma bota Caraca O cara é um mendigo Toma aí Eu dropei um monte de coisa aí Eu dropei um monte de bagulho aí Obrigado Ó, vamos fazer isso Aqui, 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 aqui Tá aqui Eu tinha roubado Ó, pega e vamos pro meio Dessa vez vamos tentar dar sorte De não ter ninguém Falou Tem um cara indo pra lá já, mano Ele tá fudido Vai Vamos ter que matar ele Pronto, cheguei Come ele na porrada Ih Não Cadê vocês? Vem pra cá Tá no meio No meio, no meio Ai, ai Pronto, cheguei Vou morrer Vou morrer Eu tenho vontade de estrair ele Mas é muito forte Não, a gente mata Calma, calma Você vai morrer Isso, joga a regen Boa Só tem... Meu Deus Vai, alguém mata esse homem Ele tá ali embaixo Alguém mata Por favor, me ajuda Ai, meu Deus Mata ele A gente consegue Aí, já era Já era Tá com pouca vida Vai, ganha Joguei uma... Outro speed Mata ele Vou matar, vou matar Matei, matei, matei Tem mais outra aqui Tem mais gente aqui Ai, corre Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer Tô com pouca vida Eu também Ai, meu Cristo Ai, maté um cara Boa, boa, sobe Deixa eu subir aqui Me tampar Ai Meu Deus Ai, veio outro por trás Me mata Você morreu? Calma, a gente ganha A gente ganha Eu só tô sopendo Meu Deus A gente ganha Só tem eu Ô, mano Como é que vocês morreram, gente? Vocês me deixaram aqui Triste Chegou uns cara por trás Calma, vou tentar Vou tentar Recompensar Nossa, mas vai ser complicado, mano Pera Esse cara tinha a Vanessa Esse cara tava com a Vanessa Mas eu tô com a Vanessa aqui também Vamos ver com a Vanessa mais forte Ai, tá subindo uns cara aqui, velho Tô sentindo que tá subindo os malucos aqui Não, eles ainda não tão subindo Não tão? Mas eu vou neles que eu sou louco Isso mesmo É isso que se faz Quando seus amiguinhos morrem Você tem que Como é que é? Se vingar É O cara tá full dima, velho Que injusto Calma, eu já sei Mas você consegue Não, calma, calma Vou esperar Eles ficarem com pouca vida E eu vou pra eles Melhor que um deles Os dois ali é dupla E um deles tá full também Mas a armadura dele não tem Ai, derrubei, derrubei, derrubei Ai, ai Mata o full dima Mata o full dima, por favor Ele tá bugado Ele não consegue me irritar Ai, conseguiu, conseguiu Ah, meu Deus do céu Eu vou morrer Eu vou morrer pro seu homem Eu vou morrer pro seu homem Não, 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 não Mano, eu não acredito, velho Como é que vocês caras Conseguem ficar tão forte, mano? Aê, bora Agora a gente vai fazer a vitória A gente tava treinando Antes a gente era tipo A gente só tava zoando Agora a gente vai jogar de verdade mesmo Tá ligado? Exatamente Antes era só um treino Pra ver se a gente tava bom Eu quase roubei o baú do seu filho Eu só precisava de item Aqui, ó, você tá aqui comigo Eu tô todopando aqui as coisas Vocês estão indo aí pra baixo Cadê? Calma aqui, ó Fiz de calça Alguém tem outra espada? Aqui, ó Não, já peguei Eu vou ali pro meio Pra ver se eu consigo pegar alguns itens Mas com a coisa eu vou voltar Eu não tô enxergando nada Se esse cara estiver atacando ovo Me fala, viu? Beleza Calma Já tá dormindo ali Perdão ali o coitado Cê é louco Agora não tem Vanessa No mapa aqui não, velho Ih, bugou Pronto Então, o cara ali burnou Ó, já tô com speed Ó, velho Faz o seguinte Fica na ilha aí que eu já volto cheio de item bom Vou pegar aqui tudo o baú do meio Volta pra ilha Volta pra ilha Esquece que eu fiz a ponte ZUM Ah, eu peguei uma Vanessa Peguei uma Vanessa Já tô bem Ó, se os caras começarem a vir pra cá A gente tá em vantagem Porque a gente tem uma ponte E eles não Volta pra ilha e faz aqui, ó Cadê vocês? Cadê vocês? Tão na ilha ainda? Na ilha, né? Você disse pra ficar na ilha Calma, mas eu não sei onde é que você está Qual que é a ilha? Ah, não deu pra trancar você É ele que deu uma ponte Achei, achei, achei Ai, tem um cara aqui Tem dois caras aí Ai, corre, galera Eita, acabou o meu speed Cheguei Ó, pega aqui Pega aqui Pega aqui pra você Toma aqui um pouquinho Olha, ó Se der pra ele Ó, pega aqui também Quem quiser Espada de Dima Espada de Sharp Vou dropar um capacete aí também Bota Agora a gente está bem, ó Faz o seguinte, ó Toma essas poções Eu vou ruxar nesses caras Bora Ó, os caras estão ficando flecha Cuidado Agora vamos aproveitar Vamos correr pra lá Vem, pode vir, pode vir Pode vir que agora é nóis Matei Matei um Vamos pro meio Ó, pega aqui, pega aqui Toma aqui pra você Pega o Enderpeak também Vamos pro meio, vamos pro meio Fui Eu não tô nem enxergando no meio Fui Só fui Fui Ih, eu acho que até caí muito alto Mas cheguei aqui Nossa, quase caí no verde Acertou, cagado Sei, quase caiu Se não dessa frente você ia morrer Ó, fica Ó, tem uns baús tipo meio que do lado Numa Uns bloquinhos de pedra que tem aí Pega esses baús aí também Que eles são bons Foi aí que eu encontrei Foi aí que eu encontrei Aí, ó Tem mais uma Vanessa aqui É assim Eu simplesmente não achei Quem quiser vir aqui Aqui, ó Tem uma Vanessa aqui, ó Dropei Oi Outra calça Toma aí P4 Tem um cara em cima do cogumelo, velho Vamos matar ele Só desveio Ó, cuidado com quase full gym aqui, ó É Ó, cuidado com o homem que tá subindo aí, ó Ai Quase morri Ah, não Matei um Cadê o outro? Eu tô tentando subir aí, ó Não, já matei Não Ah, tem outro Tem outro maluco aqui dentro Não tá ficando flash em vocês Não Derrubei ele Derrubei ele Derrubei ele Ih, rá Quando eu consigo subir Você derrubar É o cara? Eu fiz a Fiz a famosa tática de quebra o pé dele Só matar, só matar, só matar Só matar que isso aqui já era Foi Boa Deixa eu pegar o espectoral Aí, ó Dropei Aqui tem os itens de Dima Eu dropei pra vocês Peguem aí Agora a gente vai ganhar, velho Não é possível Atrás, 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 atrás Atrás, atrás Come ele na porrada É duas Vanessa, rapaz Você vai querer sobreviver a duas Vanessa Você acha que isso é quem? Só bora Calma aí Quando é que tem os restos malucos? Acho que tá meio pulado Ó, pega aqui pra você Pega aqui pra você Vamos fazer o seguinte, ó Eu dropei Dá desculpa Aqui, ó Tem aqui atrás Tem aqui atrás Ali é atrás Peguei Ó, ali tem três malucos Come maçã e vamos Come jurubé e vamos Fala o Acho que alguém jogou, tipo, muito alto É, foi Aí, ó Aí, tá aqui Dois full Dima Só vai Nós ganhamos Meu Deus Tão uma desgraça aqui Só ganha Vai, time Vai, time Eu confio em nós Confio no nosso poder Matamos um Matamos um Boa Vem aqui, rapaz Vem aqui Corre não Corre não Nossa Só eu comecei jogar Essa enderp Nossa, toma Falou Pode pegar os itens aí Pega os itens aí Deixa eu tentar achar os outros malucos A gente precisa achar o localizador, velho Eu tenho um, eu tenho um Você tem? Cadê? Me dropa aí, dropa aí Cadê? É outro Aí, valeu Obrigado Deixa eu ver aqui Eu não sei como é que usa Ah, tá aqui, ó Vem, vem, vem Me sigam Siga, meus bons Eu não sei como é que usa Eu não sei mesmo Só tô indo aqui na malemolência, mano Só vamos Naquela ilha Aquela ilha Tem os malucos, eu acho Tô todo lagado Sem querer atrapalhar Eu não tenho mais enderpego Ixi Aqui, ó Eu vou de ponte, não Não, não Preciso Aqui, ó Aqui atrás Cadê o maluco, velho? Tá 16 Ah, tá aqui em cima Olha que desgraçado O cara se tampou ali em cima Eu vou tacar a enderpego lá em cima É, tá aqui em cima Só quebrar aqui que ele já falhece Corre, rapaziada Corre, rapaziada Corre Corre, rapaziada Boa Ah, roubei a kill De boa, relaxa Ó, vamos pro último 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 tá pra cá, ó Ele tá Acho que ele tá Acho que ele tá Nessa ilha aqui, véi Logo aqui do lado É, nessa aqui logo do lado Não, tá não, tá não Errei, pessoal Acho que eu vi um cara Passando por ali Mas pode ser a impressão minha É, eu acho que ele tá na ilha Pelo que a bússola tá apontando Ele tá na ilha, esse maluco Deixa eu ver Ah, achei, achei Ele tá FK, mano Isso tá de tiração Às vezes eu tenho mais Ele não tá FK, não Eu vou fazer Calma, calma, calma Mano, eu trapei o cara Eu trapei o cara, mano Eu trapei Eu trapei o maluco Eu trapei o maluco, véi Tadinho, mano Coitado, véi O cara tá atrapado aqui Aê, amigo Vai morrer Deixa que ele vai morrer no fogo Tchau, cara Aê, eu acho que eu vou chegar Pra ver a morte dele E não conseguir ver a morte Ganhamos Ganhamos GG, galera Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Se você quiser aí participar Tem uma chance de participar Entra aí no Discord Galera, é nóis ou não é nóis? É nóis Jogão, vocês têm canal? Se vocês tiverem Eu vou deixar na descrição, beleza? Eu tenho Eu ainda não tenho um Por causa que eu não pude gravar vídeo Ficou bugando o águia Beleza, ó Mas eu vou deixar o canal deles aí na descrição É nóis Valeu, falou e tchau Tchau, gente